Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Adopt Me e vou mostrar pra vocês algumas coisas que vão vir na segunda semana do festival de verão. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Bom gente, a segunda semana eu já vou avisando que tá muito legal, tá? Então, bora lá pro primeiro lugar que vai ter as novas coisas, que é esse daqui, que é os estábulos. Bom gente, como vocês podem ver, vai chegar em 3 dias e tem aqui várias interrogações, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos sobre esse novo local, né? Bom, aqui vai ser um minigame, aí até não dá pra enxergar aqui, a gente pode até testar. Aqui vai ser um minigame, que vai ser dos pôneis, que a gente vai ter que cuidar deles, assim. Vai ter que dar cenoura, vai ter que pegar o feno, entregar pra eles. É isso que vai aparecer nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, entenderam? Bom, se vocês não entenderam, quando chegar perto do dia da atualização, o Adopt Me vai postar e eu posso mostrar aqui pra vocês. Bom, aí vocês vão se perguntar, Isabel, quantos ingressos a gente vai ganhar com isso? Não vamos ganhar ingressos, vamos ganhar pontos pra ficar com isso daqui. Eu vou botar aqui na foto, que é o Pony Pass. O Pony Pass, a gente vai juntando pontos, né? E vai chegando a certos níveis. Aí tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 e por assim vai. Olha, eu não sei qual é o último nível, mas aqui, como vocês podem ver, no nível 2, a gente vai ganhar 500 ingressos por causa disso. No 3, 650. E vocês vão se perguntar, Isabel, a gente só vai ganhar ingresso? Não. Eu vou agora mudar a foto e aqui, nessa outra foto, por exemplo, no nível 11, a gente vai ganhar um Pony. Eu acho que é o nome, né? Mas não deve ser exatamente Pony. Vai ter um nome certo e o Adopt Me deve revelar mais pra frente. Mas a gente só vai ganhar um tipo de Pony? Não, pessoal. Vai ter uns outros tipos. É porque eles não mostraram todos. Bom, gente. A gente não vai ter horário mínimo, né? Voltando. A gente não vai ter horário mínimo para o jogo. Mas vamos ter um token que vamos receber todos os dias, quando a gente entrar pela primeira vez. E para a gente ganhar outro, a gente tem que ficar 40 minutos jogando o Adopt Me. Tipo assim, eu acho que é seguido, né? Porque não faz sentido você entrar e ficar picotando 40 minutos. Eu prefiro jogar uma vez inteira que eu posso conseguir jogar aquele outro lá. Eu esqueci o nome agora. Mas aí, pelo menos em 40 minutos que a gente estiver jogando, a gente vai ganhar outro token para a gente poder ir nos estábulos de novo. Aí, vocês também devem estar se perguntando. Isabel, eu não tenho horário para conseguir jogar 40 minutos seguidos. Eu vou ter como comprar esses tokens? Sim. Vocês podem comprar 6 tokens por 80 Robux. Eu achei isso muito legal porque não está um preço muito caro e a gente já ganha 6 tokens direto. Ou seja, acho que são 6 vezes para a gente poder jogar, né? Então, essa é a nova atualização dos estábulos. Aqui tem essas 4 interrogações. Eu acho que são 4 pets. Mas o Adopt Me não mostrou tudo. Porque eles ainda vão mostrar mais coisa quando chegar perto da segunda semana, né? Pessoal, não falei no vídeo, mas vamos poder convidar até 2 amigos para jogar o minigame juntos. Vou mostrar para vocês a foto dos peixes betas. Eles são esses 3 aqui. Eu achei muitos fofinhos. Achei muito legal. E vocês vão se perguntando como a gente vai conseguir eles, Isabel. Aqui vocês podem estar vendo que tem um monte de bolinha. E aí, acho que a gente vai ficar aqui, né? E vai ter uma coisa bem melhor, bem simplificada para a gente jogar. A bolinha em um dos copos ali, como vocês podem ver. E algum daqueles copos vai nos dar um de algum desses 3 peixes betas que apareceram na tela. E aí, as opções são. O peixe beta laranja. Que ele, a gente tem 70% de chance para conseguir ele. Então, é o mais raro. Então, é o mais fácil de conseguir. O peixe beta rosa. A gente tem apenas 25% de chance por ele ser ultra raro. E o peixe beta azul, a gente só vai ter 5% de chance, pessoal. E porque ele é lendário. Então, assim, eu achei bem legal. Porque a gente vai se divertir bastante, acho que nesse minigame. Vai ser 1.600 ingressos. Uma chance. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam desse novo lugar com esses peixes betas? Eu achei bem legal porque vai ser bem baratinho, né? 1.600 aí a gente pode acabar conseguindo pet lendário. Eu achei muito legal essa coisa. E aí, agora não vamos mais falar de pets. E sim de roupinhas. Eu estou até vindo aqui para o lugar. Eu sei que vai ter em outros locais. Eu acho que vai ser ali, ó. Os pets e os brinquedos. As roupas de pets, não pets. Aqui vão ter novas roupinhas. Eu vou botar a foto aqui para vocês. Eu achei elas bem legais, né, pessoal? E acho que todas também vão ser adquiridas pelos ingressos. E vão ter brinquedos, mas eles não mostraram nenhum brinquedo no vídeo. Então, quando eles mostrarem mais coisas... E eu vou voltar aqui com vocês para mostrar tudinho para vocês. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau!